E aí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. A gente tá indo agora num cruzeirinho situado em Pilãozinho, né? No Sítio Miguel. Sítio Miguel. Pra quem conhece aí, eu mesmo não conheço não. Fiz o Ligo Flash, dá pra aquele carro. Deixa eu ver aqui isso. É, a gente vai pelo... A gente não vai pela pista, vai por dentro, vai pelo sítio. Começando aqui de Guarabira. Pra ir direto pra lá, pra ficar a aventura um pouco mais emocionante, tá não? Pois é. E vamos se inscrever aí no canal, galera. Rapaz, Cristiano tá ligeiro hoje, viu? A motinha dele é dar o gás, isso a motinha dele. A Johnnyzinha. Essa parte aqui é onde eu filmei contigo ontem, né? Aqui um pouco. É. Que daí foi a história que a gente filmou lá. Ah, curto no vídeo. Parece que só tem que filmar aqui. Ó, galera. O vídeo que nós filmamos domingo passado, nós estávamos atrás da estátua de Fred Aminhão. Lá por trás, ali assim, ó. Agora nós vamos por outro endereço aqui, outro caminho aqui, ó. Vamos pegar por aqui. Chegar lá à frente ali, aquele pedaço lá de estrada. Parece que nós vamos entrar. Quem sabe do caminho é ele aqui, ó, Cristiano. Então, eu vou passar aqui pra Henrique, pra ele filmando. Agora eu vou entrar, eu vou entrar aqui, galera, nele. Eu vou arrudear aqui por aqui, né? Que mandaram arrudear aqui por aqui. Arrudear é um modo, é uma gíria, expressão. É. Paralibana, galera, eu acho, né? Que ele mandou arrudear aqui. Arrudear é fazer a volta, né? Tudo seco, galera, aqui o sol, o... Tem chovido pouco. Vamos girar aqui. Esse aí, tem alguma coisa aí? Hum, marimondo. Não, não, bonito. Rapaz, até bonito, ó. Madeira nova, telhado novo, mas tá cheio de cupim. Hum? Tá cheio de cupim. Isso aqui era uma batedoura, era? Sim. Era uma batedoura, aqui, eu acho que devia ser o banheiro. Deveria ser. Aqui foi onde tu entrou, não foi? Sim. É grande, viu? É grande mesmo. E aqui, tu olhou aqui, essa parte aqui? Já tem. Eu só não entendo. Tem um vaso sanitário ali, né? Tinha, né? No caso, não tem mais. E ali na frente, tu foi? Já. Aí eu acho que tem sala de corte, de sangrar, tá ligado? Tem uma valeta assim, que eu acho que é por onde o sangue... Ali, né? Sim, por aí. Por aqui? Sim. Aqui era um abatedouro, pessoal, de boi. Né? Tu veio aqui? Já. Cadê o negócio de... Tem aqui, fizeram muitas necessidades aqui. Aqui, hein? Vem essa aqui. É grande com força, rapaz, vixe. Rapaz. Grande com força, viu? Hum? Nessas duas salas aí, ó. Eu acho que o sangue escorreu por aí, por esse... Acho que era mesmo o sangue do boi, né? Aham. É, como era uma abatedoura aqui, galera. É. Veria se é isso aí mesmo. Aí, aqui, é o outro lado aqui, ó. Eu não vim aqui, não. Completamente no mato. No mato mesmo, galera. É muito grande. Agora, quanto será que o investimento que foi aplicado aqui e foi embora, hein? Por que que ia abandonar isso aqui? Qual o motivo? Há anos, isso aqui tá abandonado. Deve ter sido o corpo da vigilância sanitária. Eu não devia estar com... Devidamente licenciado, né? Aqui, eu não sei se eu filmei aqui essa outra aqui. É a mesma... O que é aqui, galera. É aqui, ó. Tem diferença não. A diferença é que parece... Parece não. Aqui, essa parte aqui é maior do que essa. Ó. Tudo sujo. Sim, o quê? Engraçado, rapaz. Isso aqui, eu acredito que isso aqui deve ter gastado aqui no mínimo um milhão de reais, viu? Pra fazer um prédio desse aqui, assim. 500 mil. Porque fora os equipamentos. Não tem os equipamentos? Sim, sim. Mas é, tudo aí. É próximo a da... É grande, rapaz. É grande mesmo. Felizmente, vamos sair por aí, né? Vamos por aí, que aqui tem mato pra caramba. Vamos sair por aqui, de novo. E é isso aí, galera. A gente vai dar sequência aqui. Vamos pra... Se pegar aí direto, a gente vai sair aonde? Se a gente pegar direto aqui, vamos sair aonde? Sabe? E a gente sai lá naquela... No Miguel? Não, pô. Naquele... Perto daquela... Da usina, tá ligado? Agora é um caminho máximo por aqui, pô. Vai valer o que aí, gente. E se a gente pegar voltando ali, por ali? A gente vai... Ele, isso aqui, que ele falou, pô. Hein, Cristiano? Oi? Se a gente pegar por onde aquele carro vai ali? Cadê o carro? Ali. A gente vai sair lá no Miguel, eu acho, né? Eu acho que ali não dá pra ir, não. Ali é propriedade privada. É mesmo, é. Ali é fechado. E no caso, pra gente ir lá no Miguel, tem que voltar, né? O Miguel é por onde? Que eu não tô lembrado mais. O Miguel é ali pelo mandaú, pelo campo ali. A gente não passou ali? Mais pra frente. Vamos lá no Cruzeiro ou vamos até ali na frente, filmar até ali? Já, já eu volto, galera.